Salve, salve galera do canal Shadow Kabuki Games, beleza galera? Estamos aqui nesse jogo chamado Rumble, que a Microsoft liberou gratuitamente hoje para os usuários Live Gold. Vamos ver que jogo é esse, que é esse jogo. Vamos lá, Characan and Epic Aventura. Vamos ver essa aventura clássica. Red Rouse, Red Valve, Dilac, Shittai. Eu vou com... Eu gostei de ser de last aqui. Lost Wall, Locked Down. Os gráficos são bem desenhados, bem estilo Cartoon mesmo, né? Bem simples. Mais bonito. Oof... 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 O joguinho arcade... Dependendo da cor do fundo, some a planta-forma, se a cor tiver verde, a planta-forma verde somem. Você dá um soco e pula. Você pula com um A também. Esse pulo é bem sem vergonha. Muito bom esse pulo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.